Cara, acho que eu devo ser o único ser humano do planeta que não conhece o som da Ariana Grande, né? Eu já ouvi falar, sei que ela é muito famosa, mas eu nunca fui atrás da música dela. E aí, meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Johnny do Carme, é um prazer enorme estar aqui. Se você ainda não me conhece, saiba que eu sou músico e historiador, além de ser um grande fã da boa música ao redor do mundo. E teve um comentário aqui no canal muito divertido. Foi o Ian Medeiros que disse que aqui no meu canal só tem bons artistas, mas que não tinha Ariana Grande. Enfim, a hipocrisia. Cara, aqui no Brasil esse é um meme muito famoso, tá? Ele não foi agressivo comigo, gerou uma discussão danada lá nos comentários. Mas, gente, fiquem tranquilos, tá? É uma brincadeira, algo muito comum aqui no Brasil. Só isso. Então, Ian, já que você pediu com jeitinho, então vou conhecer Ariana Grande e vou reagir a ela aqui no canal. Então, vem comigo reagir, meu amigo. A gente, fiquem tranquilos, tá? Você percebeu o que ela fez no começo aqui? Ela tá usando um aparelho que grava a voz e sintetiza ela, deixa o playback rolando. Ela mesma gravou tudo. Porque pra perceber, ela tem uma voz bonita, canta muito bem, ainda preciso ver mais pra saber como é a interpretação dela. Mas ela tem um trabalho interessante aí, né? Fazendo isso pelo que eu tô vendo ao vivo, muito bom. Só uma coisa pra pontuar. É um trabalho magnífico, dá muito trabalho. Você tem que gravar várias vozes e mixar e tudo. Mas eu não entendi ainda a proposta da música, pelo menos até agora. Eu acho que tem voz demais gravada. Eu sou sincero, desculpa. Não tô falando mal, assim. Não quero ser o cara chatão que não gosta. Mas eu acho que tá tendo um pouco de exagero no número de vozes que ela tá colocando aí. Tá meio confuso. Mas vamos ver aí, vamos continuar. Agora melhorou. Nada contra o que ela fez. É um trabalho legal. Mas eu achei que tava começando a ficar confuso demais. Agora sim. A música começou, eu já vi qual é a proposta, né? Um pop um pouco eletrônico aí. E agora dá pra ter uma noção legal do como que é a música, né? A música que é a música. Tchau. É boa, ela canta muito, tem muita técnica, ela tem um vibrato bem gostoso na medida certa, não tem exagero nesse ponto, mas o que tá exagerado é que tem efeito demais, cara, isso atrapalha um pouco até a nossa análise, sabe, muito eletrônico, queria ver a voz pura dela com mais frequência, queria que ela pegasse a música e cantasse assim, com o instrumental, só ela e a voz dela, pra ter uma ideia um pouco mais clara da técnica. É muito efeito da confunde a gente, confunde o meu ouvido. Música Aê! Peguei um pedaço aqui dela cantando mesmo, sem tanto efeito, ela tem melisma muito bom, muito bonito, faz melismas bons, a respiração dela é legal e ela interpreta da maneira dela ali, dançando, se divertindo enquanto tá cantando, isso é bacana, agora eu gostei de ver, legal. Música É uma batida meio rap, né, assim, meio eletrônico, hip hop e tal, mas a música em si não, a música tem uma melodia já bem estipulada, uma música boa, cara, uma música legal. Apesar de ter muito efeito e pro meu gosto pessoal apenas, não agrada, eu gosto de ouvir um cantor mesmo cantar e mostrar sua técnica sem tanto recurso eletrônico. Mas, é válido, ela é uma baita de uma artista, se você tiver alguma sugestão de alguma outra música que ela cante com a voz mais pura, manda aí nos comentários pra mim, que aí eu posso tentar fazer uma análise mais detalhada. E é isso, eu volto no próximo vídeo com muito mais artistas maravilhosos como a Ariana Grande aqui no meu canal, certo? Fui! Música 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 Música